Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, querido. Tem que ficar, porque nós estamos juntos aqui, Fubá do Céu. Pelo menos esse minutinho aqui que eu tô fazendo o vídeo que vocês estão assistindo, vocês esqueçam do problema, vocês esqueçam das contas, a conta vocês esqueçam do inteiro. Vocês esqueçam de tudo o desaforo que você estiver passando e fiquem comigo felizes. Eu fico louco de contente de saber que vocês estão alegres, Fubá do Céu. Hoje eu vim aqui pra nós abrir as coisas da caixa postal dos presentes que vocês mandam pra mim. Fico louco de feliz pelo carinho dos seis. Olha que depois de tanto tempo vocês continuam mandando presente ainda. Obrigado, Fubá do Céu. Mas vocês sabem que o meu maior presente é saber que vocês estão assistindo aqui. Quem assiste, quem curte, quem comenta, quem assiste até o final, quem compartilha também. Essas pessoas são as que estão dando o maior presente pra mim, porque é isso que faz o canal crescer e é isso que faz eu estar aqui todos os dias com vocês, né? Se o canal não crescer, querido, eu vou ter que achar um lote pra carpir, não posso fazer vídeo mais. Então faça tudo isso, Fubá. Continue comigo aqui. Antes de nós abrir os presentes, então, se inscreva. Vou ficar louco de feliz se você se inscrever, Fubá. Não assiste vídeo clandestino que tem uns corações peludos, que fica assistindo, e não se inscreve. Não custa nada, não vai cair a unha. Se inscreva, Fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal, que ele vai mandar mais vídeos pra vocês. Ele vai falar assim, ó, tem mais um vídeo aqui, dê um assistido, daí você vai e assiste. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos abrir os presentes. O primeiro Fubá que veio, ele é da Juliana, e a Juliana é lá de São Paulo, São Paulo, Fubá do Céu. Vamos ver o que a Juliana mandou aqui, que eu já tô louco de curioso. Só abrir aqui, passar o excelente. Nossa, é pesado esse negócio que a Juliana mandou aqui. Pera lá. Vamos abrir a porta da esperança. Nossa, que coiseira, Fubá do Céu. Pera aí, vou mostrar pra vocês. Um monte de as coisas. Calma lá. Primeiro uma cartinha aqui, ó. Ai, que bonitinho. É um cartãozinho de Natal, Fubá, dos três reis magos. Ainda bem que isso foi de camelo, né? Que se andasse a pé no deserto, tudo aquele tanto, seriam os três reis magros. Os béltecos, né? Daí tá o cartãozinho aqui desejando votos pra mim. Votos de ano novo, não é voto de candidato, não. E na cartinha tá escrito aqui, ó. São Paulo, 22 de novembro de 2022. Oi, Fubá, tudo bem? Aqui está tudo certo. Hoje já fez calor, já fez sol, já choveu, já teve arco-íris e agora está uma noite fresquinha pra dormir. Você tá morando num cassino, né, querida? Tem tudo. Já e vi seus presentes de Natal antecipados, porque daqui a pouco o Correio aqui no meu bairro fica com filas igual a INSS. Daí, tem todas as coisinhas aqui que um dia eu leio pra vocês. Vocês sabem que eu leio sim. Um grande abraço pra você, para a sumida da Dona Eva. Um cheirinho na pantera e outro no Revoada. Desde já, boas festas, Ju. Vamos ver o que ela mandou, Fubá. Ela mandou aqui, ó, um shampoo e um condicionador. Esse daqui, ó, eu quero sentir o cheiro. Senão eu não contento. Peraí, deixa eu ver o cheiro disso aqui. Ai, cheiro gostoso. Gente, tem cheiro de babalú de uva. Cheira pra vocês verem. Nossa, que delícia. É um shampoo, tá escrito... Ah, lógico que é de cheiro de babalú de uva. É óleo de semente de uva, o shampoo. E o condicionador também, Fubá. Finíssimo, querida. Meu cabelo vai parecer uma barreira de uva. É um shampoo que tem depantenol, ômega 3, 6, 9, vitamina E. Gente, tem mais vitamina que o meu corpo. Me senti debilitado de vitamina agora. Uso de salão em casa. Ai, eu vou usar, Fubá. Ficar com o cabelo bonito. O resto que eu tenho, né? Veio aqui esse creme facial de argila verde clareador. Auxilia na redução do poros. Ai, que finíssimo, Fubá. Vou ter que testar. Passar uma argila verde, né? Aguardar o meu aspecto renovar. Depois tirar e ficar bonito. Veio esse aqui também. O que que é isso aqui? Isso aqui é um creme hidratante com ácido hialurônico e pepino. Gente, como estamos? Cês viram? Vou me citar e adoro a regina, querida. Veio esse também. O que que é isso aqui? É um gel ultra hidratante capilar. Não é gel. É geleia. Pra que que existe uma geleia capilar? Depois eu vou ler aqui. O que que existe com a geleia? Isso aqui de fazer hidratação? Nossa, como estamos, né? Já não basta a turma fazer hidratação com anguda e maisena. Agora pega uma geleia. Daqui a pouco, o que que será que vai hidratar cabelo? Feijoada? A turma olha pra feijoada de hidratar cabelo e fala. Põe mais rabo, põe mais rabo que o meu cabelo tá precisando de vitamina de rabo. Eu vou testar também, fubá. O que que é isso aqui? Um redutor de poros. Ah, de passar e sair a buraqueira da cara da gente, né? Que tem dia que a gente acorda e tem tanto poros que a gente tá com cara de areia mijada. Precisa reduzir o poros, né? Eu hoje tô bem com areia mijada, ó. Fiz lá a depilação a laser e a semana que eu faço fica meio tudo enframado aqui. Parece que eu levei três tapas pra criar juízo. E veio esse daqui que é um antiperspirante. Que será isso, senhor? Será que tem que passar um sovaco? Ah, você passa o que tiver fedendo no seu corpo, né? Deve ser um antitranspirante diferente. E veio esse daqui que é um antioxidante geofacial. Nossa! Gente, se não ficar bonito com esses produtos aqui, pode pegar eu e pinchar no mato. Mandar de tudo. Ju, um beijo no seu coração, viu? Obrigado. A gente já não é o estouro da beleza. Se a gente não se cuidar, o que que vira, né? Obrigado pelo carinho e obrigado pelos presentes. O próximo, Fubá, é uma cartinha que ele é da Tereza de Mucuge, Bahia. Nossa, mas nunca ouvi falar. Se alguém dissesse pra mim, vá lá em Mucuge, trazer um negócio pra mim, eu não sabia nem que lado ficava. Olha, bonitinha a cartinha, ó. Veio com um adesivinho de um gatinho aqui. Que belezinha. Vamos ver aqui, pera lá. Isso aqui não é uma carta, querida. Isso aqui é uma bíblia. Vamos lá. Guiné Mucuge, Bahia. 15 de novembro de 2022. Querido Fubá, as redes sociais são um fenômeno es... Quê? Esquisito? Ainda em minha vida. Tenho 41 anos e uso o computador desde os 20. Mais ou menos, nós nunca tínhamos me ligado nas redes sociais. Não fui fã do Orkut e sequei companhia. Não sei do que você tá falando, querida. Não é do meu tempo. O Malemar fez aula de datilografia. Ainda hoje, prefiro a vida real e material. Por isso não seja como... Com o quê? Ah, letrinha, não? Por isso não esteja como estranho que uma fêmea... Gente, eu tô parecendo o Chaves lendo as cartas lá. Se aproxime de ti com o uso de uma carta escrita à mão. Imagina, gente do céu. Eu adoro que escreva a mão, a computador, a pena, a sinal de fumaça. Pode ser até psicografia. Eu tô sentando aqui. Daí, gente do céu. Tem toda essa cartinha aqui. Um dia eu leio pra vocês. Vocês têm certeza que eu leio. Vocês perguntam se eu leio a carta. Eu faço assim. Depois que eu termino o vídeo, eu leio as cartas e guardo. Então, geralmente, eu leio tudo. Existem algumas cartas que eu leio aqui no vídeo, mas eu corto na edição. Porque, se não, vira só a leção de carta aqui. E a turma pula, né? A turma pula mais que cabrita, querida. Mas eu fico feliz com o carinho de vocês mesmo assim. Vamos pegar aqui o finalzinho pra lá terminar. Estou torcendo pra você querer ser meu amigo de papel. Imagine que escrevendo pra você me deu vontade de fazer um novo livro. Ai, faço um livro sim. Fazer uma história... Nossa Senhora. Ou é a letra que tá de médico ou é a minha vista que já não tá boa com a idade, né? Só por isso já valeu. E foi muito bom escrever pra você, Fubá. Gratidão, Tereza. Ai, Tereza do céu. Escreve seu livro sim. Arrume um tempinho. Vai dar certo. Se estiver sentado num ônibus, alguma coisa, escreva, Fubá. Escreva que não vai dizer nada. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela cartinha. Eu acho que carta é uma coisa muito boa. É um presente também, né? É uma coisa que hoje em dia eu já não citei. As pessoas não mandam carta uma pra outra. A pessoa manda um auto no WhatsApp, beijo, beijo. Só que daí amanhã tá pagado e todo mundo esquece. Agora, cartinha a gente guarda, né? Por isso que eu tenho uma caixa cheia de cartinha dos seis. Quando eu tiver velho, 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 caindo os dedos, os olhos, a língua, eu vou ler as cartinhas. Que daí eu vou lembrar de vocês, né? Faço saber se vai ter o YouTube nessa época. Tereza, um beijo, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por lembrar de mim. Obrigado por me assistir. Deus abençoe. O próximo, Fubá. Nossa, é grande. Peraí, como é que eu não consegui trazer? Olha o tamanho. Ele é... Nossa, o que é isso aqui? Isso aqui? Senhor, meu Deus, coitado. Ele é da Sirlei. A Sirlei é de Praia Grande, São Paulo. Sirlei do céu. O que você mandou aqui? Ela mandou a Praia Grande inteirinha, né? Deixa eu abrir o Fubá pra lá e poder ver. O que é o presente que a Sirlei mandou? Peraí. Peraí. Deixa eu passar pra cá que vocês podem ver. Ai, qual é que escadeirou eu? Primeiro, Fubá, vem isso daqui, ó. A foto. Escrita aqui, ó. Um beijo vazio onde você vive. O que será isso? Meu Deus, será que é uma bengala? Vou abrir aqui. Ai, se for uma bengala. Não faça isso comigo. Deixa eu ver. Ou pode ser uma chapa, né? Uma dentadura. O que será? Vou abrir aqui, Fubá. Ai, tá com cara de bengala. Ah, não. Não é bengala. Mas é do mesmo material da bengala. Olha, Fubá, veio esse... Pau de mulher do camarido. Fazer massa, assim, com as coisas, né? Mas serve pra ir do camarido também. Nossa, eu nunca vi um desse de perto, eu acho. Não lembro ter visto. Veio esse daqui. Gente, por Deus do céu. Vocês acreditam que eu procurei na internet e isso não achei? Se vocês conhecem isso aqui, realmente é um beijo vazio no que vocês vivem. A gente põe a pão aqui, né, Fubá? Espero tentar abrir aqui pra vocês poderem ver. A gente põe a pão aqui, daí você fecha assim e põe no fogão. Oi, e há quanto tempo eu não vi um negócio desse? Vou ter que levar lá pra mãe ver. A mãe vai ficar perpétua na hora que vê um negócio desse. Como que chama isso aqui? Eu não lembro como que chama. Isso aqui é a avó da sanduicheira que eu estendei na sua casa. Veio esse aqui também. Um tacho? Não é um tacho, isso aqui é uma tampa. Mas ali tem um tacho, então eu vou mostrar o tacho. Aí o pedaço da tampa caiu. Estou te enviando a panela pra fazer galinhada. Ganhei duas. Depois de quebrar a minha, ela já está curada. Ou seja, pronta pra uso. Quem que tá curada? Galinha? Eu não entendi. Vamos ver essa aqui embaixo da cartinha. Praia Grande, 24 de 11 de 2022. Uma galinhada feita dessa panela no fogão a lenha da mãe fica divina. Se não for usar, a mãe vai ficar feliz com ela. Minha letra é horrível. É que você não viu a que passou agora há pouco? Mentira. Era uma médica que mandou a carta pra mim. Mas meu amor por você é muito grande. Te amo, te amo, te amo. Ai, obrigado, gente do céu. Então é uma panela de barra. Deixa eu botar aqui pra você. Olha só. A mãe vai ficar indescritível com isso. Tem que tomar cuidado, né, gente? Nunca tinha visto uma panela de barra assim. Quer dizer, já vi de longe, mas nunca peguei nenhuma. Olha lá, ó. Daí tampa aqui. Mas eu não entendo como que essas panelas de barra não derretem, né? Nossa, imagina fazer uma feijoada aqui. Sabor gostoso que não fica. Isso é que lava normal com detergente? Eu vou ter que olhar na internet como que faz. Mas apesar que eu vou levar lá pra mãe, pra mãe fazer as coisas no fogão a lenha dela, que ela ganhou dos seis também. Eu não tenho lugar no armário pra pôr uma panela de barro. Ai, que bonita. Mas tem arranjo também, né? Pobre não pode ver as coisas que já é um arranjo. Olha isso daqui. Numa estante. Ninguém diz, querida. Põe um galinho do tempo aqui em cima pra enfeitar. E veio mais isso daqui, fubá. Tá escrito aqui com o quê? Retocando a cinturinha. Olha lá. O homem com a mão no bucho. Que será, não? Nossa senhora. Olha lá. Veio esse talento, sabor chocolate meio amargo com amêndoas. Veio esse saquinho de fubá. Veio esse bolo de laranja, pra vida da gente que tá um bagaço. E veio esse bolo de cenoura, fubá do céu. Ai, que gostoso. Esses dias quem me persegue no Instagram viu que eu fui fazer um bolo e era de caixinha. Só que o bolo tava vencido. Ai, chegou a amargar minha boca a hora que eu mordi. O primeiro sabor tava com gosto de fel. Nem engoli, vai, né? Aconteça alguma coisa. Deus que me perdoe. Cirney, um beijo no seu coração, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar sempre aqui junto comigo. Obrigado por assistir. Muito obrigado mesmo. Gente, esses são os presentes que veio hoje então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham matado a curiosidade de vocês. Que eu sei que vocês estão tudo espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. E a hora de chegar mais presentes, eu venho abrir mais presentes aqui pra vocês. Por enquanto é só. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Deu uma gostada, boba. Ache mais algum vídeo que você goste, alguma coisinha. Deu uma fuçada aí. Traga a banjete aqui pro canal. Agora é dezembro, fubá do céu. Amoleça esse coração seu e trabalhe com uma formiga pra trazer gente. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que eu adoro estar junto com vocês aqui. Tchau, até o próximo vídeo.